Venho hoje derramar Meu sorriso, meu pesar Eis a minha entrega Eis a minha entrega Aos Teus pés abandonar O meu crer, meu duvidar Eis a minha entrega Toma o Teu lugar E reina sobre minha vida Reina sobre minha vida Toma o Teu lugar E reina sobre minha vida Reina sobre minha vida Venho hoje derramar Meu sorriso, meu pesar Eis a minha entrega Eis a minha entrega Aos Teus pés abandonar O meu crer, meu duvidar Eis a minha entrega Toma o Teu lugar E reina sobre minha vida E reina sobre minha vida Toma o Teu lugar Toma o Teu lugar Senhor E reina sobre minha vida E reina sobre minha vida Toma o Teu Toma o Teu lugar E reina sobre minha vida Sobre todos nós Com justiça, alegria e paz E reina sobre minha vida E reina sobre minha vida Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu Abale o chão na vantração Eonne o chão Da vã tradição Restore a essência da religião És o caminho Só Tu és o caminho Amar e o chão Da vã tradição Restore a essência da religião És o caminho Só Tu és o caminho Amar e o chão Da vã tradição Restore a essência Restore a essência És o caminho Só Tu és o caminho Amar e o Teu lugar E reina sobre minha vida E reina sobre minha vida Toma o Teu lugar E reina sobre minha vida E reina sobre minha vida Venho hoje me render Tua vontade de obedecer Eis a me entregar Eis a me entregar Tua vontade de obedecer 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 Legenda Adriana Zanotto